Então galera, estamos de volta, agora sim, eu acho que a gente finaliza essa série O que a gente fez na aula anterior? A gente já conseguiu renderizar aqui todas as denúncias na tela principal Quando a gente vem aqui já consegue visualizar os detalhes, bem como o status, conseguimos voltar já para a tela Aqui já estamos recebendo os valores e aqui o status, o que a gente precisa fazer? Está vendo aqui que ele está seguindo o tamanho de acordo com o tamanho da lista, então isso aqui tem que ficar padrão aqui na lateral direita Do mesmo jeito que quando a gente clicar aqui, aplicar, tem que aplicar o filtro de acordo com as datas que estão aqui E aqui também, quando eu clicar em atendido, tem que trazer apenas as denúncias atendidas, com status atendidos Bom, para isso, vamos começar organizando aqui essa lateral aqui que está ficando pequena Apertar F12 Vou clicar o meu seletor aqui e clicar aqui A gente pode ver aqui no nosso CSS que está sendo aplicado aqui É na nossa Style CSS linha 532 Então vamos lá no nosso elemento, nessa linha Então eu vou acessar aqui a minha, vou fechar tudo isso aqui Fechar, fechar, vamos fechar essas pastinhas também Mas vamos lá na nossa pastinha public Aqui na nossa pastinha public vamos entrar na Style Sheets Style CSS Vamos procurar essa linha 532 Então, deve estar para baixo, 532 Aqui é a nossa main, né? Aqui na nossa main vamos definir uma largura mínima One main widget A largura mínima que a gente quer é 100% A gente quer que a largura que sempre seja 100% Então vamos testar aqui para ver se atualizar Está atualizado Beleza, agora a gente já viu que já resolveu Então já não está aqui mais atrapalhando Outra coisa Outra coisa que a gente precisa é aplicar os nossos filtros Então, quando eu clicar na lupinha ou mudar o status Eu tenho que aplicar o filtro aqui, então Para isso vamos criar um arquivo JavaScript Aqui na nossa public Só que dentro da pastinha JavaScript Vou criar um arquivo chamado filtros.js Esse filtro, o que a gente precisa? Esse elemento, o que a gente precisa capturar? Voltando aqui na nossa página A gente precisa capturar os botões Input Radio E também aqui a lupinha Porque são neles que a gente vai colocar eventos Quando eu clicar aqui Eu tenho que aplicar o filtro Também quando eu clicar aqui, aplico o filtro E aqui, em relação às datas Eu só vou aplicar o filtro Quando eu clicar na lupinha Então vamos colocar esses eventos aí Começando aqui com o nosso Input Radio Então aqui eu vou colocar nosso Vamos definir uma const Vamos chamar Input Na verdade, Input Radio Input Radio Vai ser igual Document Document Document.getElementById Vamos duplicar No caso aqui, Input Radio Eu vou definir um nome para cada um Ativo Dependente Que são os dois status Também eu vou precisar de um para a lupa Input Lupa Vai ser igual a Document .getElementById E aqui a gente vai passar o ID da lupa Vamos capturar Vamos pegar o endereço deles O ID Então vou vir na minha views Usuário Includes Então aqui está na nossa nave filtro Vou abrir ela Aqui o nome do nosso status Input O ID é pendente Então vou voltar aqui na nossa filtro Input Radio Pendente Aqui a gente vai pôr o ID Que é pendente O outro ativo Vai ter aqui No caso de input ID Atendido Na verdade vamos mudar aqui também Para atendido Para ficar padrão Atendido Atendido E aqui o ID vai ser Atendido E a lupa Vamos procurar aqui A lupa Fechar aqui Então a nossa lupa Cadê Cadê Então Btn É esse aqui A search Nossa Ele não tem ID Vamos definir um ID Para ele Então Aqui ID Vamos dar ID Como lupa 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 Beleza Vou clicar aqui E aqui O ID Lupa Beleza Agora a gente precisa criar uma função Que quando eu clicar em qualquer um desses elementos aqui Ele atualiza com o meu filtro Certo? A gente já definiu aqui Na nossa Carry Que sempre quando A gente passa o atributo Na Carry Assim Por exemplo Status É igual a 2 Ó Ela já Filtra aqui Como atendido Então O que a gente precisa fazer? Ao clicar aqui A gente precisa colocar Nossa Carry no link E atualizar a página Simples assim Ó A primeira coisa que eu vou criar É a função Function É Vou chamar ela de Aplicar Filtro Aqui O que ela vai verificar Vai verificar Se o input atendido Está checado Então Let Status Vou definir o status E vou verificar Input atendido O ponto Checked 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 Acho que é Is Checked Deixa eu só Acho que é ponto value De valor Deixa eu só Verificar aqui Para a gente saber Essa condição Opa Apertar F12 aqui E vou aqui No nosso console Console Vou pegar Nossa variável Aqui Input pendente Colar ela aqui Eu tenho que atualizar Para a gente ter acesso Input value Deixa eu ver se a gente Já tem acesso A ele Ah é lógico Que não foi definida Porque a gente ainda Não colocou O nosso Javascript Aqui Então a gente Precisa importar Ele aqui No caso Na nossa Página principal Qual que é a nossa Página principal É a Acredito que é Index Index Essa aqui mesmo Index Então aqui Logo abaixo De footer Antes de scripts Eu vou importar Aqui nosso script 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 SRC Então está em Barra Public Barra Javascript E filtro Como a gente Está usando Node A gente pode Ocultar Essa pastinha Public Já é Default Então aqui A gente já Importou O nosso script Agora se a gente Atualizar A nossa página E eu colocar O nome da nossa Variável Que input Lupa Olha que Já conseguimos Ter acesso Só que O que a gente Quer na verdade É aqui É aqui O nosso input Atendido Que a gente Quer capturar O valor dele Input Atendido Ponto Checked 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 Através desse Atributo A gente tem O boleano No caso É true Então é essa Validação Que a gente Precisa fazer Aqui dentro Da minha Função Eu vou ter Checked Isso aqui Vai ser Salvo No variável Ponto Na verdade A gente pode Simplesmente Botar um If Ok Um If Se o input Atendido Tiver Checado O status Vamos definir A nossa Variável De status Aqui Vou definir Let Status Vai simplesmente Definir Ela sem Valor Então se o input Tiver Atendido Status Vai ser Igual A Atendido No nosso Bonto De dados É 2 Então Vai ser Igual A 2 Caso Contrário É os Status Vai ser Igual A 1 Beleza Aqui O status A gente já Resolveu Agora A gente Precisa Capturar A data Na nossa Página Aqui A nossa Data inicial E a data Final Para a gente Aplicar Aqui Na nossa Carry Car Deixa eu apagar Aqui Colocar 1 Aqui Já É aplicado A gente Precisa Capturar Nossas Datas Para a gente Também Passar Aqui Na nossa Care Como que a gente Faz isso A gente A gente Vem Aqui Vamos capturar Esses Elementos Aqui Que é Input Data Inicial Vamos ver Se ela Tem um ID Aqui No nosso Nave Filtros Aqui Ela tem O ID Data Final No caso Aqui Vamos voltar No nosso Filtro E definir Variáveis Para elas Também Const Data Inicial É igual A document Quanto Get Element By ID E vamos Passar No caso Aqui Data Inicial E vamos Duplicar Pegar Data Final Definir Nossa Variável Data Final E Aqui Capturar Nossa Data Final Beleza Aqui O que A gente Vai Fazer Vamos Definir O nosso Link E atualizar O nosso HF Como Que a gente Faz isso Eu vou Criar Nosso Link Let Link Vai Ser Igual Vou Colocar Um Template String Então Para isso Eu coloco Aperto Shift E essa Crase Ele cria Para nós Dois Dois Icon Dois Template String Aqui Seu nome Desse Negocinho Exatamente Mas é Uma crase Aqui Ao contrário Aqui a gente Vai colocar O nosso Status Vai ser Igual Aqui a gente Vai capturar Vamos Colocar Um Símbolo De dinheiro Aqui E vamos Abrir e fechar Chaves Aqui dentro A gente vai Passar o valor Do nosso Status Que vai Estar Armazenado Na nossa Variável Ou vai Ser 1 Ou vai Ser 2 2 1 Aqui Então O valor Vai estar Atualizado E salvando Na variável Link A outra Coisa Que a gente Vai definir Aqui É passando O e Comercial Vamos Colocar O Start Que vai Ser Igual O nosso Start Vai ser O valor Que tiver Na nossa Data Inicial Então Vamos Novamente Passar Nosso Nosso Valor Aqui Passando Data Inicial Ponto Value E Mais um E Comercial Nosso End Que vai Ser Igual Passando Nossa Variável Aqui No caso Data Final Ponto Value Ponto Value Beleza Feito Isso Vamos Só Testar Aqui Vamos Dar Um Console Ponto Log Só Para A gente Imprimir O Nosso Link Então Vamos Vou Atualizar Aqui Só Que Agora A gente Precisa Chamar Nossa Função Né Ó Aplicar Filtro Agora Aqui No Info Ó Então A gente Tenha O Status É 1 O Start É 2020 05 20 O Nosso End É 2020 06 20 Então Aqui Foi O Valor Que Ele Capturou Exatamente O Valor Que Estava Aqui Ó No Nosso Input Vamos 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 Ver Se O Nosso Se O Nosso Controller Vai Conseguir Entender Essa Data Então Vou Voltar Aqui No Nosso Controller Só Eu Vou Pedir Para Ele Atualizar Que Nosso Link Trazer De Novo As As Nossas Atualizações As Nossas O O O O O O O O O Eu Vou Fazer Vou Tirar Esse Console Da Aqui E Aqui Eu Vou Fazer Um Location . H Ref Vai Ser Igual Ao Nosso Link O Que Ele Vai Fazer Ele Vai Atualizar Nosso Link Com Esse Valor Que Ele Tava Aqui Com Esse Valor Só Que Notem Que A Rota Aqui Antes Então A Passar Ela Também Vou Copiar Ela Aqui E Aqui Então Antes Nosso Status Eu Vou Colocar A Nossa Rota Aí Sim Ele Pode Atualizar Mas Esse Filtro Vai Ser Aplicado Apenas Quando A Gente Clicar Quando A gente Clicar Em Um Desses Status Ou Quando A gente Clicar Na Lupa Então Eu Preciso Colocar O Lister Nesses Element Para Isso Aqui Eu Já Capturei Meu Elemento Eu Vou Pegar Ele E Vou Colocar Um Event Listener Add Event Listener Ao Ser Clicado Eu Eu Vou Chamar A Nessa Função Aplicar Filtro Também Vou Fazer A Mesma Coisa Para Nosso Input Ray Que É Pendente Vou Duplicar Esse Comando Ctrl D E Aqui Apenas Substituir A Nossa Variável Pendente Também Preciso Quando A gente Clicar Na Nossa Lupa Então Vou Copiar Nossa Variável Vou Duplicar O Comando E Substituir Pela Nossa Lupa Feito Isso Todos Os Meus Três Elementos Agora Tem Um Listener No Evento Click Então Se Eu Atualizar Deixa Eu Apagar Esse Status Beleza Se Eu Clicar Em Atendido Nota Que Agora Foi Passado Status 2 Nosso Start E Nosso End Se Pendente Status 1 E Parece Que Funcionou Trouxe Aqui As Nossas Filtrou As Nossas Datas Vamos Só Alterar A Data Aqui Para 18 E Clicar Na Lupa Então Aqui Está 20 Do 5 Agora Quando Eu Clicar Na Lupa Tem Que Estar 18 Do 5 Então Agora Sim Mudou 18 Do 5 Aqui A Gente Viu Que Essa Data Aqui É 19 6 Então Vamos Aqui Alterar Para O Dia 17 Só Para A gente Ver Se Está Aplicando Vou Mudar Para O Dia 17 Vou Aplicar Beleza Ele Não Trouxe A Nossa Ocorrência Está Funcionando Eu Só Quero Testar Agora Com Mais Ocorrências Coloca Mais Valores Aqui Para Ver Se Ele Vai Trazer A Listagem Então Vou Mudar Para 19 19 No Caso Não Tem Nada Vou Colocar Dia 20 Que Amanhã Beleza Na Verdade É Isso Mesmo Agora Trouxe Se Eu Filtrar Então Está Funcionando Eu Só Vou Colocar Mais Valores Aqui Para A Gente Testar Com Muitos Valores Então Como A gente Vai Fazer Isso Eu Vou Vim Aqui No Banco De Dados Vou Fechar Isso Aqui Don't Save Ocorrências E Vamos Ver Aqui As Datas Eu Vou Na Verdade Mudar Todos Esses Usuários Aqui Colocar Tudo No Usuário 8 Como Que Eu Vou Fazer Isso Então Eu Vou Dar Um Update É No Caso Aqui A Nossa Tabela É Ocorrências Ocorrências 7 Usuários ID Para 8 Vamos ver se Ele vai Deixar Update Ah Tá Como Eu Estou No Modo De Segurança Ele Precisa Que Eu Use O Comando Wear Ou Eu Desativo Esse Modo De Segurança Ou Eu Aplico Wear Aqui No Caso Eu Vou Colocar Wear Status Só Para Ele Filtrar Wear Status É Igual A 1 No Caso Agora Vamos Ver Wear Status Status Vamos Cadê As Ocorrências Na verdade É Status ID Que é Status ID Agora Status ID É igual a 1 Então Agora Foi Atualizar Aqui As Ocorrências Todos Agora Aqui Do Status 1 Está 8 Agora Eu Vou Fazer O Contrário Para Status 2 Assim Ele Permite Eu Atualizar Em Máximo Beleza Então Agora Todos Tem Que Estar Beleza Tudo Do Usuário 8 Então Agora Se A gente Vem Aqui Vamos Atualizar Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Tirar Todo Esse Link Aqui Como Se A gente Tivesse Entrando Na Rota Pela Primeira Vez Beleza Eu Esperava Que Que Lembrasse Mesmo Porque Algumas Algumas Alguns Elementos Não Tem Imagem Então Esse Evento Que Era Esperava Vamos Aplicar Os Filtros Aqui Então Se Eu Colocar Estou Vendo Que Todos Tem Uns Pendentes Todo Aqui Estou Pendente Na Verdade Tudo Pendente Se Eu Quiser Só Atendido Beleza Todos Atendidos Se Ver Aqui A Questão Da Data Dia Sete Dos Se Sete Sete Tudo Dia Sete Se Eu Colocar Vamos Colocar Dia Oito Oito Dos Seis Ele Não Tem Que Trazer Nada Vou Aplicar Oito Dos Seis Oito Sete Dos Seis Ele Realmente Não Tá Aplicando Oito Nove É Dia Oito Ele Tá Trazendo Do Dia Sete Vamos Raciocinar Aqui Um Pouco Então Bom Vamos Aqui No Nosso Denúncia Controller Vamos Entender O que Que Ele Faz Acho Que A gente Vai Ter Que Formatar Esse Start E Esse End Vamos Fazer Um Teste Aqui Vou Pegar Start Vai Ser Igual A Moment Que Recebe O Start Ponto Formate Aqui Eu Vou Passar Esse Formato Aqui Pra A gente Ver Se É A Questão Das Horas Vou Fazer A Mesma Coisa Pro End Deixa Eu Tirar Um Espaço Aqui Nosso End End Beleza Vamos Atualizar Aqui Testar Acredito Que Agora Sim Funcionou Então Se Eu Colocar Dia 7 Aplicar Ele Trouxe Porque Dia 7 É O Mesmo Dia Então Se Eu Colocar Dia 8 E Aplicar Agora Sim Ele Não Traz Então Era A Questão Das Horas Que Ele Não Estava Aplicando Então Se Eu Colocar Aqui 5 Aplicar E Aqui Colocar O Limite Como 8 Trouxe Continua Trazendo E Se Eu Colocar 7 Vamos Ver O Que Ele Faz Porque O Limite É O Mesmo Da Data Ele Não Vai Trazer Por Ca Da Questão Das Horas Porque Ele Justamente Tem Que Colocar 8 Para Trazer Do Dia Anterior Mas Beleza É Status Pendente Beleza Está Funcionando Vamos Só Organizar A Questão Da Organização Desses Botões Todos Estão Desalinhados Vamos Colocar Todos Alinhados Aqui No Footer Fica Embaixo Alinhado Embaixo Então Vamos Aqui No Nosso F12 Eu Vou Clicar Aqui E Clicar No Nosso Cart Cliquei Nele Vamos Ver O CSS Que Está Sendo Aplicado Flex Card Body Vamos Colocar Display Flex Align Itens Not Go Direction Direction Flex Direction Como Coluna E Align Itens Não Não Justify Justify Content É Esse Aqui Então Flex End Agora Sim Está vendo Que Todos Ficaram No padrão Então Acredito Acredito que Assim Fica Legal Então O que A gente Fez A gente Colocou Esses Três Comandos Aqui Vamos Lá No nosso Card CSS Na linha 38 Então Nosso CSS Public Style 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 CSS Na Nossa Linha 38 Então Bem No Início 38 Vai Ser Card Ponto Card Body Display Flex Justify Flex Direction Column Justify Content Acho Que é Justify Eu Não Sei Se Align Vamos Confirmar É Esse Mesmo Agora Sim Vamos Ver Como Fica No Atendido Com A Imagem Eu Vou Colocar Um Período Maior Clicar Agora Sim Ficou Bacana Então É Esse Aqui Esses Que Estão Sem Imagem Que Fica Rui Mas Como A gente Colocou Obrigatório Tem Imagem Então Todos Vão Ficar Assim Organizadinho Aqui Eu Só Preciso Agora Copiar Isso Aqui E Usar Nosso Só Para Normalizar Nosso CSS Então Vai Ser Igual Isso Aqui Copiar Tudo Isso Aqui E Jogar Aqui Substituindo Isso Para Ser Compatível Com Os Outros Navegadores Então Deixa eu Fechar Aqui Atualizar Beleza Tá Tá Aí Então Temos Aqui As Imagens Vamos Só Limitar Esse Endereço Aqui Ó Tá Vendo Que Tem Uns Que Vem Com Uma Letra Muito Grande E Pode Causar Deixar Eles Irregulares Vamos Aqui Definir Ele Como No Máximo Uma Linha 14 Caracteres Vamos Limitar A 14 Então Vamos Lá No Nosso Como Que A gente Limita Caracteres Aqui No Nosso Lista De No Nosso EJS Fechar Tudo Isso Aqui Na Nossa Lista De Denúncias Vou Fechar Isso Aqui Aqui Na Nossa Descrição Ocorrência Descrição Aqui Basta A gente Colocar Um Ponto Slice Da Linha Zero Até 14 Isso É Suficiente Para Fazer O Corte A gente Atualizar Aqui Agora Beleza Está Limitado Em 14 Só Que Ainda Está Pulando Linha Vamos Colocar Menos Vamos Colocar 10 Limitar Em 10 Caracteres Beleza Agora Todos Tem Apenas Uma Linha Só Aqui Além De Limitar Em 10 Vamos Colocar Três Pontinhos Aqui Colocar 1 2 3 Só Para Saber Que Tem Continuação Beleza Todos Estão Com Apenas Uma Linha Acho Que Ficou Bacana Agora Então Atendido Beleza Pendente Feito Consigo Filtrar O Dia 8 Clica Beleza Então Tá Ok Então Era Isso Vamos Salvar Mais Algumas Aqui Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Zerar Toda Esse Banco Aqui Eu Vou Fechar Tudo Isso Aqui Para A gente Fazer Os Testes Isso Aqui Tá Ok Eu Vou Parar Aqui Nosso Servidor Dar Um Clear Vou Vim Aqui No Nosso Banco De Dados Apagar Todas Essas Denúncias Aqui Delete Rows Apply Ocorrências Beleza Deletei Opa Sem Querer Cliquei No Agora Se a gente Vem em Ocorrências Agora Tá Zerado Não Tem Nenhuma Também Vou Vim Aqui Na Nossa Pastinha De Imagens Nem Public Images Vou Fechar Isso Aqui Nas Nossas Denúncias Vou Apagar Todas Essas Imagens Eu Tenho Três Aqui Vou Dar Um Delete Ok Beleza Ok Vou Fechar Isso Aqui Também Só Vou Abrir Aqui Vou Baixar Algumas Imagens De De Foco Da Dengue Pra A gente Fiz O Test Vou Dar Uma Pausa E Volto Daqui A Pouco Com As Imagens De Abaixadas Beleza Galera Eu Baixei Aqui Se A gente Vem Aqui Downloads Eu Tenho Aqui Algumas Imagens Que Baixei A gente Está Testando Apagar Esse Também Então 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 Temos Aqui Essas Imagens Então Aqui Eu Vou Rodar O Nosso Servidor De Mumbin W Beleza Ok Eu Vou Até Desconectar Então Essa Aqui É A Nossa Página Inicial Vou Conectar Vou Tentar Acessar Sem Estar Logado Então Users Barra Home Ó Não Consigo Acessar Então A Autenticação Está Funcionando Também Não Consigo Acessar Denúncias Users Barra Denúncia Barra 19 Ó Não Consigo Sem Está Logado Então Nossa Autenticação Está Funcionando É Vou Fazer Vou Fazer Fazer Um Cadastro Fazer Um Cadastro De Um Novo Usuário Vou Colocar User Arroba Mail .com E aqui Minha senha Vai ser User 123 Vou Cadastrar Beleza Como eu Já Cadastrei Ele Já Autentica Já Salva Esse Usuário Na Sessão E Aqui Eu Já Tenho Acesso Então Aqui Eu Estou Como Anônimo Porque Eu Não Criei Não Tem Perfil Tem Nada Vamos Mudar Esse Perfil Vou Colocar Aqui Como Alessandra Alessandra Fazer o upload De uma imagem Então Vamos pegar Aqui Imagens Colocar Aqui Parece Aqui Mes Beleza Salvar Já Está Atualizado Já Fez O upload Também Da Nossa Imagem Então Aqui Eu Não Tenho Nenhuma Ocorrência E Por Default Eu Trouxe Aqui O Intervalo De Um Mês Vamos Fazer Uma Nova Ocorrência No Vamos Aqui Puxar Uma Imagem Downloads Vai Essa Primeira Aqui Vou Colocar Pneu Na Rua Endereço Avenida Das Flores Flores 520 Bairro No Horizonte Aqui Eu vou Colocar Uma cidade Qualquer Pode ser Brantinha E salvar Beleza E Já está Aqui Entendeu Como a gente Fez o Corte A letra Se eu Quiser Vim Aqui Status Eu consigo Ver Os detalhes Dessa Ocorrência Voltar Vamos Fazer Uma Nova Vou Fazer Esse Aqui Colocar Sei Lá Foco Na Caixa Do Vizinho Caixa D'água Então Aqui O endereço Vai ser Edifício 50 Rua Chico Bairro Laredo E aqui A cidade Pode ser Sei lá Isso aqui Mesmo Salvar Ok Então Está aqui Está funcionando Então Já tenho Duas ocorrências Vamos fazer Só mais Uma E aí A gente Testa Com outro Usuário Porque Não pode Ter Um usuário Não pode Ver As ocorrências Do Outro Então Esse Aqui Eu vou Colocar Foco Do Mosquito Endereço Rua J Jasmine 500 Bairro Oswaldir Ok Pode ser Isso aqui Mesmo Salvar Beleza Então Está funcionando Perfeitinho Então Se eu Viver Atendido Como Todos Estão Pendentes Então Não vai Aparecer Então Todas São do Dia 19 Se eu Colocar Aqui Todos 20 Desse Mês 20 A 20 Não vai Aparecer Nenhum Então Se eu Voltar Aqui Do Dia 18 Aí Sim Aparece Então Está tudo Sendo Aplicado Olha Que A Filtro Sendo Aplicado No Nosso Wink Beleza Eu Fiz Essas Três Agora Eu Vou Saio Vou Logar Com Outro Usuário Nosso Fulano 3 Fulano 3 Arroba Meio Ponto Com A Senha De 1 A 6 Entrar Note Que Aqui Não Tem Nenhuma O Corrência Se Tem 3 Ocorrências A 20 21 22 Se Eu Tentar Acessar Elas Manual Mesmo Então Acho Que É Denúncia Na Verdade Deixa Eu Salvar Uma Primeira E A gente Testa O Link Nova Criar Uma Nova Aqui Isso Aqui Vou Colocar Vaso Com Foco Da Dengue Vai Ser Na Avenida Concredo Número 58 Bairro Centro E Pode Ser Qualquer Uma Aqui Rodrigues Salvar Beleza Está Salvando Pendente Se eu tentar Acessar Beleza Denúncia 23 Está Aqui Tem acesso Que ela É Minha Só Que se Eu Tentar Acessar 20 Por Exemplo Que é Do Outro Usuário Nota Que ele Não Deixa Ele Não Deixa Acessar Por Porque Essa Denúncia Não É Minha Só Que Ele Está Vindo Esse Erro Aqui Na Nossa Página Então Vamos Simplesmente Bloquear Ele Não Deixar Ele Ter Acesso Então Para A gente Corrigir Isso Vamos Vim Aqui No Nosso Controller Denúncia Controller Se Aqui Eu Não Encontrar Cadê O List Aqui Aqui O Nosso Ocorrências O que Que a gente Vai Fazer Aqui Na Verdade Não É No List É No Find Cadê O Find Aqui Começa Find O O que Ele Faz Se Não Tiver Ocorrência Ele Está Mandando Ocorrência Vazia Vamos Ao invés de Dar um Render Vamos Redirecionar Redirect Para Users Bar Ó Ou seja Vamos Apenas Redirecionar Ele Então Se a gente Voltar Aqui Beleza A 23 Eu tenho Acesso Se eu Tentar A A 20 Ó Ele Volta Para Cá Então Já Não Acontece Mais Aquele Erro Se Eu Tentar A A 21 Do Mesmo Jeito Então Já Não Dá Erro O Erro A A A Trata Aqui Então Simplesmente Dando Redirect Beleza Aqui Está Funcionando Eu Não Tenho Acesso Do Outro Usuário Ao Meu Perfil Está Ok Aqui Se eu Quiser Mudar O Nome Da Usuário Para Jennifer E Trocar Foto Também Vamos Ver Se Está Trocando Cadê Imagens Images Vamos Pegar Isso Aqui Ok Salvar Tá Aí Alterou Nome Jennifer E Também A foto Do Vale Beleza Galera Olha Então Está tudo Funcionando Belezinha Espero Que vocês Tenham gostado Vamos Só testar Aqui no Responsivo Dar 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 F12 Colocar Aqui Smartphone Galaxy S5 Ó Então Tá Belezinha Status Também Está Listando Se a gente Clicar Aqui Para Ver Denúncia Está Visualizando Volta Perfil Então O celular Também Está Funcionando Se eu Saí Logar Aqui Com Não lembro Outro Usuário Agora É Acho Que é User Arroba Mail .com A senha User 123 Acho Que era Isso É Isso Mesmo Então Ó Tá Aqui A lista Ela Fica Vertical Status Filtro Beleza Eu consigo Fazer Uma Nova Consigo Fazer Aqui Workload Ó Então Aqui Vaso Cheio De Água Endereço Voa Ali Meiras Número 66 Bairro Jardim E aqui Feijó Salvar Beleza Tá aqui Pendente Funcional Beleza Tudo funcionando Belezinha Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Dessa série De vídeos Qualquer dúvida Que vocês Tiverem Pode Estar Entrando Lá No Slack Que eu Vou Estar Ajudando Vocês E Eu queria Passar um Desafio Base No Que vocês Aprenderam No Curso Essa série De Criar Um Painel Administrativo Aqui A gente Só Criou As Funcionalidades Do Usuário O Usuário Que vai Estar Fazendo A Denúncia Aqui O O Que Que Falta Fazer O Que Precisaria Para Ficar Completo Precisaria De um Painel Administrativo Onde A pessoa Responsável Admin Entraria E veria Todas Essas Denúncias Veria Todas Independente De Usuário Porque ele Tem perfil Administrativo E Estaria Conseguiria Mudar O status Aqui Dependente Mudaria Para Concluído Ou Até Mesmo Sei lá Daria Uma Ou Poderia Excluir Uma Denúncia Dessa Enfim Usa a Criatividade De vocês Como Vocês Aprenderam Vocês Acredito Que Vocês Conseguem Fazer Isso A Dica Que Eu Dou É Aqui Na Vamos Acessar Aqui A rota Testes Está Vendo Que A Gente Tem O Ativo Você Criaria Aqui Uma Outra Tag Chamada Admin Então Se Tiver Um Admin Se Tiver Zero É Usuário Normal Então Se O Usuário For Um Aqui Na Rota Aqui Na Hora De Fazer O Login Cadê Login Controller Usur Controller Na Hora De Usuário 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 Usur Usur Session Está Vendo Aqui Você Faria Um If Por Exemplo Aqui Está Mandando Para Home Você Faria Um If If User Admin Se Ele For Um Admin Você Manda Por Exemplo Aqui Você Dá Um Res.edirect User.admin Você Criaria Uma Você Criaria Aqui Uma Rota De Admin Uma Página De Admin Se Não Você Manda Para Home Direto Que Ele Vai Ter Acesso A Essa Página Aqui Aí Se Ele For Admin Ele Teria Acesso A Essa Página Admin Para Isso Precisaria Cadastrar Aqui No Banco De Dados Colocaria Aqui Mais Uma Coluna Admin No Caso Aqui Usuários Usuários Criaria Aqui Ao Reg Ativo Criaria Mais Uma Para Admin E Estaria Verificando Aqui Se Ele For Admin Ele Vai Para Página De Admin Caso Contrário Ele Vai Para Home Simples Assim Você Conseguiria Fazer Esse Controle Então Deixo Como Desafio Para Vocês Eu Não Vou Gravar Uma Série De Vídeos Fazendo Esse Painel Até Porque O Proposto Era A Gente Chegar Até Aqui E Fico A Disposição Se Vocês Quiserem Encarar O Desafio E Listar Todas 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 Essas Denúncias Que O Usuário Admin Receber E Mudar O Status Dela Para De Ativo Para Dependente Para Atendido Ou Até Mesmo Poder Excluir Essa Denúncia Beleza Fica Aqui Meu Forte Abraço Desejo Sucesso Para Vocês E Quem Quiser Me Escrever Tirar Dúvidas Fiquem À Vontade Abraço Galera Até Mais Desejo Tchau